A leishmaniose canina é uma doença séria e pode matar a enfermidade que afeta cães, gatos e até humanos. É uma questão de saúde pública que exige cuidado de todos no combate e prevenção principalmente. Um seminário hoje na capital debate o tema. Muitos animais fazem parte da família, amados pelos tutores e muito bem cuidados. Mas nem todos têm esta sorte. A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil cerca de 30 milhões de cães e gatos estão nas ruas sem cuidados e sem prevenção a doenças. Assunto que se tornou foco no seminário Agosto Verde Claro em Florianópolis. Desde 2010, quando teve o primeiro caso do primeiro cão contaminado com leishmaniose em Florianópolis, foram criadas várias ações. Principalmente programas de castração. Legislações onde obriga a castração desses animais dessas áreas, encoleiramento, tratamento. Então foram feitas várias ações. E é essas informações que a gente quer levar para o Estado, para os municípios, para que eles também apliquem nas suas cidades. A leishmaniose canina se tornou o foco das discussões há quase uma década e meia, quando desde 2010 já foram diagnosticados mais de mil cães com a doença, além de cinco pessoas contraírem a leishmaniose em Santa Catarina. Então é um número preocupante. As cidades vizinhas já têm registro de leishmaniose, algumas cidades do Estado também. Por isso, o evento foi para se debater e pensar em soluções e ações também para a prevenção dessa doença. A doença é transmitida pela picada do mosquito palha, que vive e se reproduz em ambientes úmidos, abafados e com matéria orgânica em decomposição. O mosquito se contamina com o sangue de pessoas e animais doentes e transmite o parasita a pessoas e animais sadios. Apesar de relativamente silenciosa no início, a doença evolui para quadros mais graves, o que pode levar à morte. Até alguns anos atrás, era comum que cães e gatos com diagnóstico de leishmaniose fossem sacrificados para evitar surtos da doença. Mas com a possibilidade de tratamentos e ações de prevenção, a decisão de eutanásia já não é obrigatória. Então é permitido o tratamento com leishmaniose, chamado milteforan, miltefosina, o único aprovado aqui no Brasil. E em 2022, foi feita uma lei e que o município de Florianópolis é pioneiro aqui no Brasil, sendo o único município a fazer o tratamento gratuito para cães de tutores baixa renda.